Você já parou para pensar o que faz um arquiteto ser mais bem sucedido do que outro? Sorte? Notas boas na faculdade? O que você vai aprender na aula de hoje, eu prometo, vai criar uma explosão de ideias na sua cabeça. E você vai poder, de forma nítida, enxergar como o BIM pode te colocar em uma brutal vantagem competitiva frente a 90% dos arquitetos. Pois bem, se você não sair dessa aula e aplicar o que eu vou te ensinar, você vai estar na frente da esmagadora maioria que ainda está no CAD e não conseguiu ver no BIM uma oportunidade que pode mudar a sua vida. Talvez este seja seu caso, então fica comigo até o final desta aula que você vai aprender tudo sobre BIM e como isso pode resolver de uma vez por todas grande parte dos seus problemas na hora de projetar. Muito bem, então, vamos lá. Quais são os diferenciais do BIM? A utilização de soluções de modelagem de informações de construção resultou em um inegável trabalho de melhor qualidade, maior velocidade, maior produtividade, com menores custos para os profissionais da construção, seja em termos de projeto ou na parte da construção e operação de edifícios. Item 1, sobre a maior qualidade. O BIM permite flexibilidade na exploração e alterações no projeto ou no processo de documentação. Isso a qualquer momento e sem nenhum incômodo para a equipe do projeto. Isso resulta em melhores tempos de coordenação e verificação manual que permitem que a equipe do projeto tenha mais tempo para resolver os problemas reais da arquitetura. Ferramentas de modelagem comum entre a equipe fornecem controle rigoroso sobre as decisões técnicas e detalhadas relacionadas à execução dos projetos. O registro digital de formas de edifícios proporcionado pelo BIM também melhora muito o planejamento e o gerenciamento. Ou seja, não é só para obras novas. Reformas também estão dentro do alvo do BIM. O uso do BIM traz grande qualidade aos projetos elaborados pelos escritórios de arquitetura, pois permite aos desenvolvedores avaliarem os materiais utilizados na construção, escolhendo as melhores opções e prevenindo problemas estruturais que poderiam resultar muitas vezes em grandes prejuízos financeiros. Dois, há maior velocidade na produção de trabalhos. O BIM permite que o design e a documentação sejam feitos simultaneamente em vez de serialmente. Ou seja, o lançamento de forma separada por parte da equipe. Cronogramas, diagramas, desenhos, estimativas, planejamento e outras formas de comunicação durante o trabalho são criados dinamicamente enquanto o trabalho está ainda em andamento. O uso do BIM permite que os projetos sejam executados com muito, muito mais rapidez, já que todas as etapas da construção são colocadas nos softwares e alteradas em tempo real de acordo com a sua evolução. O software permite ainda prever caso haja empecilhos que possam vir a causar alguma demora na execução do projeto, ou seja, permite corrigir alguma fase da construção que estiver apresentando problemas. Sobre os custos mais baixos, usar o BIM permite que mais trabalho seja feito por uma equipe menor. Isso significa custos mais baixos e menos problemas de comunicação. Menos tempo e menos dinheiro serão gastos no processo e na administração da obra devido a maior qualidade dos documentos gerados e o melhor planejamento da construção. No Brasil, o uso do BIM tem permitido aos projetistas e arquitetos imprimir uma nova qualidade na administração e no planejamento de suas obras, o que vem fazendo com que mais e mais profissionais busquem conhecer sobre os benefícios do BIM. Pois essa nova tecnologia permite não apenas automatizar os processos, como também economizar tempo e reduzir os custos durante todo o ciclo da obra. Além disso, o uso do BIM traz diversas vantagens, não só aos executores das obras públicas, mas também nas privadas. A informação. Os dados compartilhados em tempo real pelo BIM ajudam os envolvidos a conhecer exatamente o andamento da obra, já que o projeto é alimentado com informações vindas de profissionais de várias especialidades. O profissional da hidráulica, da elétrica, da estrutura, do ar-condicionado e de todas as demais disciplinas que envolvem a construção de edifícios. O controle. Uma das grandes vantagens do BIM é o controle que o software permite para os seus projetistas. Este controle possibilita saber quando o projeto será concluído, quanto de dinheiro será preciso empregar na obra, inclusive se o orçamento ficará dentro ou fora do estimado antes mesmo do início da obra. O BIM permite ainda que os envolvidos no projeto tenham o total controle de todas as etapas, verificando se a construção está atrasada, se está dentro do prazo, permitindo assim corrigir os eventuais atrasos, impedindo que o projeto possa estourar o orçamento. Por esses motivos, o BIM vem se convertendo em um programa capaz de transformar a rotina e o método de trabalho de desenvolvimento dos projetos nos escritórios de arquitetura, de engenharia, nas construtoras e nas incorporadoras. Os recursos avançados existentes no software permitem que as mesmas tarefas antes realizadas no AutoCAD sejam realizadas no sistema BIM com muito mais qualidade e eficiência. Vamos então agora falar da história do BIM. O que BIM você já viu nessa pequena introdução. Agora vamos ver como e quando o BIM surgiu. A ideia do BIM foi conceituada na década de 70, baseada em um novo conceito com automação na construção, que foi utilizado pela primeira vez em 1992. Só 10 anos mais tarde, que os termos como modelagem de informações e modelos de informações da construção, incluindo a sigla BIM, passaram a se tornar popularmente usados. Foi em 2002, quando a Autodesk publicou um artigo intitulado Building Information Modeling, quando os desenvolvedores de software envolveram-se no assunto que o termo BIM foi padronizado para significar o nome comum de representação digital do processo de construção. A tecnologia que inspirou BIM foi criada para mostrar que os sistemas poderiam apontar os pontos fortes dos desenhos de edificações ao mesmo tempo que forneciam ferramentas para a elaboração dos projetos na construção do edifício e sua operação, corrigindo assim os pontos fracos e prevenindo problemas. E o que muita gente não sabe é que esse conceito inicial foi quem permitiu a existência de outros softwares de construção, como o CAD, que é o desenho assistido pelo computador, que auxiliaram por muito tempo os profissionais da construção civil na elaboração de projetos e desenhos técnicos até que o BIM estivesse 100% maduro e pronto para o mercado. No entanto, somente em 2001, lá em Singapura, que as inúmeras atualizações finais permitiram que o software fosse utilizado por profissionais das diversas áreas simultaneamente utilizando o conceito BIM. No Brasil, o uso dessa tecnologia foi regulamentado pela ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, em 2006 e vem ganhando adeptos desde então graças aos benefícios que seu uso traz para todas as áreas da construção, principalmente na elaboração de projetos de arquitetura e engenharia. Muito bem, então. Quais são as áreas de atuação do BIM hoje? O BIM possibilitou ser utilizado por profissionais de diferentes áreas de atividade, pois ele permite que todas as partes de um projeto estejam agregadas a ele, organizando assim todas as etapas da construção. Com ele, os arquitetos, os eletricistas, engenheiros e outros profissionais envolvidos na elaboração de projetos podem trabalhar simultaneamente em um único modelo, construindo uma réplica virtual da obra. Esses profissionais podem adicionar os dados em tempo real, incluindo informações de acordo com a sua área de atuação, conferindo o andamento do projeto sempre em tempo real. O uso do BIM permite modelar paredes, especificando os parâmetros e adicionar espessura, comprimento, altura e o material a ser utilizado nessa parede. Os fabricantes desses materiais, os custos, as propriedades térmicas, acústicas, entre outros. E quais os softwares mais utilizados sobre BIM? Atualmente, o programa mais utilizado sobre o BIM pelas construtoras e incorporadoras da construção civil é o Revit da Autodesk, desenvolvido para a construção civil. Para trabalhar dentro do conceito BIM, o software permite que as disciplinas sejam integradas, unindo também as fases de projetos, aumentando a eficiência no planejamento. No entanto, foi a Gravsoft que iniciou a revolução do BIM com a criação do Arquicad, tornando-se o primeiro software BIM da indústria, desenvolvido por arquitetos com um nível de intuitividade muito amistosa, o que faz com que o programa caísse nas graças dos escritórios de arquitetura e de muitos iniciantes na área. O BIM, através das ferramentas do Arquicad, permitiu uma nova realidade para os ingressantes no tema. As terminas dificuldades aparentemente encontradas por aqueles que têm o AutoCAD como seu programa de arquitetura favorito, encontram abrigo na Gravsoft. Pelo Arquicad ser um programa de fácil aprendizado e muito gostoso de se trabalhar, ele tem ganhado muito, mas muito espaço nos escritórios de arquitetura. Foi o BIM que possibilitou ainda mais a execução de arquitetura de estruturas complexas, já que os cálculos paramétricos puderam ser previstos com maior precisão por grandes arquitetos como Zara Adidi. Os grandes escritórios como Aflalo e Gasparini, por exemplo, foi um dos pioneiros a adotar o BIM encabeçando o movimento geral da classe. Basta dar um Google aí e pesquisar por escritórios que utilizam o BIM como forma de conquistar novos clientes que você vai ver. No entanto, apesar das inúmeras vantagens, alguns escritórios ainda relutem em utilizar o BIM, seja do Arquicad ou do Revit, utilizando ainda o AutoCAD em seus projetos. Uma das razões para essa decisão é que a mudança completa do software utilizado nos escritórios obrigaria uma paralisação das tarefas para que todos os funcionários, os que fazem parte da equipe, pudesse fazer um curso de imersão para tornar essa empreitada no software mais viável. No entanto, estratégias de implementação BIM nos escritórios de arquitetura são oferecidos por profissionais que auxiliam os escritórios na adoção do BIM como metodologia de desenvolvimento de trabalhos em seu negócio. de forma a não utilizarem mais o AutoCAD como programa principal na produção de desenhos de arquitetura, principalmente nas empresas de médio a grande porte. Agora vamos falar sobre as tendências de mercado da arquitetura para os próximos anos. A divulgação do BIM através dos meios de comunicação tem produzido na sociedade demandas que antes não eram levadas em consideração na hora de se contratar um profissional. A economia de tempo de recursos se faz mais do que obrigatória nos dias atuais e tem colocado em xeque os escritórios que ainda não utilizam o sistema BIM como ferramenta principal na produção de desenhos na hora da contratação. Os clientes de hoje já conhecem o BIM e buscam profissionais que o praticam em seus escritórios. No entanto, o programa vem ganhando inúmeros adeptos o que comprova sua capacidade em otimizar tarefas. Por que você já deveria estar sabendo projetar em BIM? O BIM é a atual estrela da indústria da construção e tornou-se realidade máxima no Brasil atendendo a nova realidade da demanda mundial de realização de novos processos de modo a atender o maior controle de informação e construção No dia 17 de maio de 2018, através de um novo decreto assinado pelo até então presidente Michel Temer ficou instituída a Estratégia Nacional de Disseminação do Bureau Information Modeling no Brasil intitulada como Estratégia BIM que tem a finalidade de promover um ambiente adequado ao investimento do BIM e sua difusão no país Portanto, os profissionais que se mantiverem fora do círculo BIM encontrarão mais dificuldades de se colocarem no mercado Já que a demanda pelos benefícios do BIM e seus impactos nos meios de produção da sociedade se farão mais do que necessários Será uma obrigatoriedade para a construção civil como um todo Pois então, chega de conversa e vamos ver como tudo isso se aplica na prática Eu vou mostrar para vocês na prática a metodologia de trabalho de um mesmo projeto desenvolvido no AutoCAD e no Arquicad onde você vai poder ver o que eu estou falando A metodologia de desenvolvimento de desenhos, principalmente os executivos no AutoCAD ele consiste em uma replicação da matriz ou seja, do desenho da arquitetura base para o detalhamento personalizado das demais plantas No BIM do Arquicad não, desenvolve-se a modelagem do edifício onde permite-se a documentação do projeto em diversas plantas utilizando o modelo base como objeto centralizador dos objetos Então, se liga aí que eu vou mostrar para você na prática como vai ser Muito bem, então agora estou aqui no nosso querido AutoCAD que para sempre será muito amado por nós Nós nunca vamos deixar de lembrar do AutoCAD O AutoCAD faz parte da nossa história fez parte e ainda vai continuar por um bom tempo porque ele ainda é utilizado em alguns escritórios não como seu programa principal mas um programa coadjuvante na parte de projetos Então, eu quero mostrar para você a trabalheira que é fazer um projeto executivo de uma reforma de um apartamento uma coisa que é simples, pequena não estou falando para você de construções complexas casas de 300, 400, 500 metros quadrados seja residencial, seja comercial seja um edifício, um prédio, uma torre uma coisa relativamente pequena que não precisa ser para grandes escritórios isso já é para o escritório de pequeno a médio você pode pegar para fazer um projeto de reforma de um apartamento então, para fazer um projeto executivo no AutoCAD primeiro a gente tem que fazer a planta base da construtora aqui, a planta base da construtora que é aquele arquivo que a construtora manda para a gente quando nós vamos executar um projeto de reforma essa é a planta original com as medidas isso no caso de ser uma coisa que a empresa ou o seu cliente fornece para você caso contrário, você vai lá na obra e faz um levantamento na prancheta e transforma isso aqui numa base no AutoCAD tá ok? então aqui, olha esse aqui é o executivo que veio da construtora tá? com as cotas tudo que o arquiteto precisa saber para fazer o projeto de reforma do apartamento aí a gente faz aquela limpeza já começa que a gente já vai limpando todas essas informações que a gente não precisa e vamos criando aqui uma outra cópia então eu peguei essa aqui copiei para cá e estou aqui fazendo a base a base do que eu vou utilizar para fazer o projeto de reforma tá? então a minha reforma já começa a ganhar cara nessa outra cópia tá? essa cópia daqui para cá esse foi o original eu copiei para cá fiz a limpa copiei para cá e estou trabalhando a reforma tá? o que vai ser demolido o que vai ser construído aqui nesta planta base tá? com os pontos de interferência onde a arquitetura sofreu interferência aqui eu já transformo esses elementos que são linhas puras em um bloco por quê? para eu poder desenhar em cima dele o projeto completo de reforma que consiste nas plantas né? do projeto executivo da planta começa com o anteprojeto né? com as ideias principais o conceito daquilo que eu vou fazer nesse projeto e eu vou transformando em outras em outras plantas tá? um layout especificado aqui um layout com outro tipo de layer ok? ó então essa é a base e esse aqui é o desenho já com estudo tá bom? então por exemplo aqui tá? eu vou sair dessa parte dessa parte aqui é onde eu tenho a minha a minha a minha a minha reforma estou projetando aqui um estudo preliminar onde vai ficar com o layout do do meu projeto e depois eu faço o layout especificado tá? aqui o layout base com a arquitetura base tá bom? então aí eu já começo a traçar a planta com os pontos de interferência então eu tenho aqui o anteprojeto já todo bonitinho e eu tenho aqui a planta com os pontos de interferências depois eu posso destrinchar e vou produzindo os outros desenhos tá? aqui por exemplo é onde eu tenho a planta da paginação de piso aí eu vou destrinchando aqui ó por exemplo se eu der um del aqui eu tenho a planta base então eu desenhei aqui e joguei em cima da planta base tá? e isso também vai pra planta da iluminação e para a planta do forro você vê só que copicola que a gente tem que fazer tá? lembrando que se eu tenho alguma modificação nessa planta aqui né eu vou ter que alterar em todas as plantas base que correspondem a planta original tá? isso eu tô falando só de planta baixa tá? não vou nem falar de vistas ainda muito bem então agora eu vou abrir o nosso amado a Arquicad o software mais intuitivo do mercado então eu tenho aqui o meu anteprojeto tá? com essa carinha aqui já de projeto final só que pra chegar nisso aqui primeiro eu vou fazer a modelagem do meu edifício tá? da minha edificação o que consiste a modelagem a modelagem aqui ela tá eu só estou mostrando pra você porque ela tá sem a laje ok? e eu estou mostrando como ficou o layout de acordo com o meu modelo então diferentemente dos softwares CAD os softwares BIM como o Arquicad e o Habit eles trabalham em 3D então tudo que eu vou desenhando aqui nessa planta as paredes as portas as janelas o mobiliário a viga os pilares o piso a laje tudo é 3D tudo é 3D então você já vai vendo automaticamente no 3D você não tem que desenhar o 3D depois diferentemente do AutoCAD tá? aqui no AutoCAD você já teria que modelar ou no próprio AutoCAD com as ferramentas 3D ou levar pro SketchUp ou para o 3D Max e modelar a estrutura pra depois renderizar no V-Ray tá? olha quantos programas você está você vai ter que aprender pra poder fazer o o que o Arquicad faz sozinho junto com o Tui Motion praticamente sozinho porque com o Tui Motion você só com o direct link aqui ó papum você vai ver na aula tá? e pronto já está conectado aí você só vai colocar a decoração e colocar as pessoas criar o environment tudo como você vai aprender na aula tá? então aqui já no Arquicad você já vê que você por isso que eu falei na aula que nós não desenhamos no Arquicad nós modelamos tá? porque não é simplesmente modelar você constrói o modelo único centralizado onde baseado nele nesse modelo será gerada toda a documentação o que é documentação? a documentação são os desenhos tá? as plantas na verdade as plantas então aqui nesse caso eu tenho aqui ó essa planta de anteprojeto como você pode ver aqui embaixo eu tenho navegador de projetos isso é exclusivo do Arquicad dessa forma como você tá vendo nenhum outro programa tem nem o Revit só o Arquicad então você consegue combinar através da combinação de layers olha veja bem aqui ó para cada fase do projeto eu tenho um layer ligado né que aqui no caso chama vegetais no Arquicad os layers chamam vegetais e essa combinação de vegetais elas vão dizer para você o que que vai ser essa planta então na planta do projeto legal eu vou ter alguns layers ligados e outros não tá? baseado nesse 3D aqui nesse 3D todos os layers todos os vegetais todas as camadas estão abertas com exceção da laje porque senão você não vai ver dentro tá? então vou colocar aqui ó modelo 3D fechou aí tudo ficou fechado então todos os elementos aqui desse desenho estão aqui nesse modelo único centralizado tá? então tá tudo lá dentro e quando eu venho aqui nessa planta que eu chamei de planta do existente da construtora ela só vai me mostrar o que é referente a esta planta então o sofá os hidrossanitários toda a parte do layout ela está escondida no layer então no projeto legal aqui ó eu tenho todos os layers que eu não quero que apareça nessa fase estão fechados estão congelados tá? então com esse navegadorzinho aqui maravilhoso que é uma mão na roda você consegue extrair todas as plantas que você quiser do Arquicade ok? então por exemplo aqui eu tenho a planta dos pontos de interferência lembra que eu falei que nós podemos utilizar projetos de reforma também para o para o BIM no Arquicade né? a gente pode utilizar também o BIM do Arquicade para fazer reformas por quê? porque eu consigo lançar aqui ó através deste navegadorzinho aqui ó aqui eu estou na folha fechada tá? quando eu estou com a folha fechada não tenho mais opções aqui então para eu poder abrir o projeto eu tenho que vir aqui ó projeto deixa eu ver se é executivo planta eu acho que é executivo aqui ó precisa fazer a combinação correta das fases tá? então aqui são os vegetais aqui a combinação do módulo de visual qual é o módulo de visualização do objeto tá? e aqui as sobreposições então eu preciso estar com a sobreposição correta para poder visualizar aqui ó as transformações dentro das fases de reforma então aqui eu já tenho após demolição aqui a nova construção com a parte vermelhinha e a parte amarela e aqui o planejado como fica sem já com a parte da reforma efetuada tá? então tudo isso baseado aqui nesse modelo 3D tá? está tudo aqui bonitinho é eu não preciso copiar e colar jamais jamais no Arquicardio você não tem esse negócio de copia e cola não você modela tudo no único modelo tá? no único modelo e a partir daí surgem as outras plantas então por exemplo aqui eu tenho a planta da interferência dos pontos de interferência aqui é da construtora original construtora tá? que foi enviado no AutoCAD e aí eu redesenhei no Arquicard para poder fazer o projeto tá? e aqui a paginação de piso novamente lembrando que é só congelar os layers que eu não quero que apareça aqui e a planta de forro e a planta da iluminação tá bom? então nós temos aqui todas essas configurações de como que deixa mais clarinho como que faz essas plantas todinha tudo isso aqui que eu ensino no curso tá? e aqui é referente ao detalhamento de vistas que é automático no Arquicard já no AutoCAD aqui eu teria que fazer o que? desenhar essa vista puxando linhas tá? traçando linhas e colocando as churas e os bloquinhos do AutoCAD então é um processo manual a partir do momento que eu tenho uma alteração na planta base lá na planta do estudo preliminar do anteprojeto ou do executivo qualquer mudança que eu tenho lá embaixo de base eu tenho que alterar manualmente aqui no Arquicard não no Arquicard a gente vem aqui na planta tá? vem aqui na planta aciona um comando chamado vista interior e a partir desse momento que eu seleciono o interior com uma linha poligonal aqui essa vista já é gerada automaticamente então por exemplo eu tenho um banheiro aqui que eu vou mostrar pra vocês aqui por exemplo no navegador aqui é que a gente organiza os nossos projetos aqui é onde nós desenhamos os cortes que são gerados automaticamente corte e vista você não desenha você aciona um comando um comando você aciona um comando põe um ponto aqui um ponto aqui já era ela vira a vista automaticamente ó tudo isso aqui exceto as cotas que os textos que são referentes a documentação todo o resto demais é gerado automaticamente as tramas também aqui a gente coloca a parte mas se tiver configurado no material a trama também já aparece automaticamente ok então eu quero mostrar aqui pra vocês o navegador nesse navegador aqui é o mapa de projeto onde estão as plantas os cortes as elevações e as elevações interiores e as folhas de trabalho que nós estamos desenvolvendo aqui é onde ficam salvas as nossas vistas tá essas configurações aqui que nós criamos e aqui é onde ficam as folhas essa montagem da folha aqui tá então por exemplo eu quero mostrar pra vocês o banheiro do casal aqui ó vou abrir o banheiro numa nova vista e vai abrir aqui pra você vamos esperar abrir já que eu tô abrindo muitas plantas ao mesmo tempo ainda tô gravando a tela né então ele fica um pouquinho lento por causa disso é mas tá aqui ó o projeto executivo desse banheiro que foi feito de forma automática tá então essa esse texto essa chura aqui que essa trama foi colocada é pelas ferramentas de documentação mas toda essa parte aqui ó ela foi trazida automaticamente da planta não foi preciso a desenhar porta nem e nem de novo o chuveiro nem de novo a bacia nada disso foi preciso fazer novamente ok foi só preciso jogá-la aqui na planta porque a modelagem já estava pronta a modelagem já estava pronta aqui deixa eu colocar aqui em projeto anteprojeto para subir a tampa ó tá muito bem então essa é a vantagem do programa BIM principalmente do ArchiCAD que ele tem uma linguagem muito intuitiva você consegue desenvolver um projeto muito rápido tá o tempo que você vai desenvolver um projeto completo como esse de reforma você faz ele muito mais rápido do que você faria no AutoCAD porque não tem que ficar desenhando você modela uma vez e depois documenta isso de uma forma muito prática muito rápida e não tem retrabalho uma vez que você altera essa informação por exemplo vamos vamos supor que essa porta aqui não fosse até aqui ela fosse até aqui se eu modificasse o tamanho da porta que é paramétrica todos os desenhos iam ser alterados automaticamente incluindo 3D lógico tudo está integrado no único modelo centralizado então é fantástico tá você pode fazer seus projetos executivos de uma forma como você nunca viu antes está aqui aqui é a suíte a suíte então tá vendo aqui ó essa aqui é a bolinha que está indicando essa vista aqui ó a vista da cama você pode configurar aí você consegue colocar a cor que você quer você dá o peso gráfico que você quer tá o primeiro projeto como todo o primeiro filho ele dá o filho dá mais trabalho que o primeiro você está aprendendo e está configurando todas as informações de acordo com a sua expressão gráfica tá com a sua com o seu jeito de desenhar ok depois os outros você salva esse template e vai usar a mesma configuração em todos os outros projetos tá bom isso é num projeto real que foi feito no autocad e depois ele foi feito no ar que cade para ver realmente o quanto o quanto que a gente sofre em trabalhar com linhas de representação simples tá esse é um projeto de uma reforma agora vou mostrar pra vocês aqui o projeto residencial tá não vou nem salvar esse aqui vou abrir o projeto residencial onde eu tenho uma uma edificação que é uma 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 casa né uma uma exidência onde eu modelei toda a estrutura dela incluindo escadas telhado terreno e desenvolvi o projeto executivo e o projeto de prefeitura então estou aqui no iqcad na planta residencial ok eu vou abrir aqui o projeto legal pra vocês verem só de navegar aqui no projeto executivo e o legal você já vê a transformação da representação gráfica ok então eu tenho aqui a rua o passeio público eu tenho toda a deixa eu colocar aqui projeto legal também para que todas as configurações apareçam aqui então por exemplo tá eu tenho aqui como você pode ver as camadas olha aqui as camadas de material da parede onde eu tenho o osso aqui o revestimento e nesse caso eu tenho aqui um outro revestimento aqui eu tenho outro revestimento tá aqui que o meu banheiro eu já tenho o revestimento do azulejo aqui é só acabamento com pintura tá a laula parede estrutura avenaria que incentivo reboco mais azulejo uma face que o azulejo uma face é pra cá e pra cá é pintura então aqui ó projeto legal tá coloquei legal legal projeto legal 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 aí eu coloco na escala correspondente que é a escala de projeto legal aí ele modifica colocando aqui ó na escala 1 para 100 a forma da representação modo de visualização do objeto tá não é um projeto executivo não preciso ver espessuras dos acabamentos das paredes só preciso ver uma linha dupla com uma achura azura achurazinha simples então eu tenho tudo aqui de forma simplificada agora quando eu vou para o projeto executivo eu só selecionar projeto executivo projeto executivo e eu coloco aqui na minha escala correspondente aí eu tenho uma outra forma de representação tá aqui tudo se modifica automaticamente então é um único modelo deixa eu abrir aqui o 3D vou colocar aqui no 3D no modelo 3D e aqui eu tenho a minha casa tá minha edificação toda modeladinha então eu posso entrar lá dentro tá e posso passear então eu tenho aqui dentro toda a parte da estrutura da edificação modelada tá em relação a arquitetura nesse caso aqui eu não cheguei a fazer o interior somente a parte estrutural ok e isso se transformou numa prancha de prefeitura ele vai carregar tá com todas as informações necessárias para esse fim que é a aprovação aqui eu tenho a planta do projeto executivo onde vai estar desenhada né vai estar aqui o projeto do executivo ok tudo baseado no mesmo modelo então eu tenho aqui ó a planilha o mapa o mapa de janelas tá que é automaticamente criado pelo Arquicad não precisei desenhar nada disso eu simplesmente vim aqui em mapa peguei isso aqui e joguei em cima da folha exatamente eu clico aqui e jogo em cima da folha é assim que funciona os mapas são prontos já estão prontos depois eu venho aqui também a planta de paginação de piso onde também automaticamente todos os tipos de material aqui de zona são criados automaticamente tá é só jogar na planta e aqui eu tenho o meu a minha planta de projeto executivo do paginação de piso aí tenho também a planta de paginação de forro que vai mostrar também quanto que eu tenho aqui de forro em área e como que fica configurado toda essa essa parte de que diferencia uma planta da outra tá esse é o modo de visualização do objeto que aqui embaixo que a gente escolhe tá e a sobreposição aqui ó módulo de aqui opções de visualizações do modelo então aqui é que eu vou configurando como que eu quero que essa planta apareça pra mim então eu tenho aqui a planta dos layouts por exemplo fiz só uma planta é pra puxar aqui a ideia de como que se configura e aqui abriu a página onde tem algum layout que eu deixei aqui sinalizado tá não tá não a proposta não era fazer o layout completo da edificação mas o que foi lançado também puxou em quantitativo tá e já veio tudo indicado aqui planta da iluminação deu um erro aqui sumiu depois eu corrijo ó tá aqui mas agora pra aula não não é não é não é relevante importante que você tá vendo aqui que eu posso também criar uma planta de iluminação tá e agora só pra fechar eu vou mostrar pra vocês aqui o que são as vistas as vistas interiores planta de iluminação vistas vistas do banheiro então eu vou abrir aqui uma nova guia pra você visualizar aqui o projeto executivo de arquitetura tá da arquitetura então eu tenho aqui como ficou o projeto do banheiro principal que é o banheiro do pavimento superior então eu venho aqui pavimento superior que é o primeiro pavimento e está aqui tá essas linhas que estão aqui nesse tonzinho aqui um pouquinho mais colorido um salmãozinho são as vistas automáticas são elas que geram essas vistas aqui tá então gente tudo isso é possível através do bin tá então é tudo sobre modelagem e informação e é isso que você vai aprender tá também no meu curso no meu curso fechado eu ensino como criar toda a modelagem passando por todas as etapas criando todas as camadas de material de construção ok isso aqui não é simplesmente um piso aleatório isso aqui está especificado todo o material real que é utilizado na obra tá então pessoal é isso que eu gostaria de mostrar para vocês nessa palestra sobre BIM muito bom né tchau 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 Tchau, tchau.